Na véspera do dia do bombeiro, comemorado em 2 de julho, o governo gaúcho encaminhou à Assembleia o projeto de lei que separa a corporação da Brigada Militar. Quando todas as leis estiverem sancionadas, os bombeiros ficarão vinculados diretamente à Secretaria da Segurança Pública. O projeto de lei define o organograma da corporação. Além disso, prevê a criação de um CNPJ, possibilitando a captação de recursos e a assinatura de convênios a fim de qualificar o serviço prestado à população. A proposta entra na Assembleia com regime de urgência e, portanto, deve ser votada em até 30 dias depois do recesso parlamentar. Enquanto o projeto não for votado, o Corpo de Bombeiros continua com seu funcionamento pleno, dando seu atendimento à sociedade gaúcha. Após a votação, tendo a sua personalidade jurídica, nós vamos fazer os ajustes administrativos para que ele, como funciona hoje na Brigada Militar, possa funcionar diretamente vinculado à Secretaria de Segurança. Posterior a isso, dentro do prazo de 90 dias, o governo do estado receberá a proposta da legislação de transição, com as suas inovações, sugestões, daquilo que nós queremos que não seja apenas uma separação, mas um modelo leve, um modelo eficiente do funcionamento do Corpo de Bombeiros. A separação é um desejo antigo do Corpo de Bombeiros, que se tornou possível a partir da Constituição de 1988. Em 2014, a legislação estadual instituiu a mudança, mas faltavam leis que ditassem a nova estrutura da corporação. Todo projeto está sendo desenvolvido pensando na comunidade, na sociedade, mas o principal é que, como a gente tem dito, bombeiro é bombeiro, polícia é polícia e, por consequência, polícia não é bombeiro, nem bombeiro é polícia. Então isso aí vai, em termos de qualificação do serviço de bombeiros, vai ser muito grande, né? Agora nós poderíamos dizer que nós somos bombeiros, não estamos bombeiros, né? Então isso muda muito o ânimo da tropa para o trabalho. Atualmente, 2.300 bombeiros atuam no Estado, mas a legislação prevê mais do que o dobro do efetivo, 4.800 servidores. Para reduzir o déficit, as leis de transição irão propor a contratação gradual de novos agentes, até que se atinja o número previsto.